E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e hoje é dia de revelação. Revelação do personagem da versão 2.7 de Honkai Star Rail. Pois é, 2.7, nós já estamos perto do final da 2.X, e no futuro próximo iremos para 3.0, mas não vamos falar do futuro, vamos falar sobre o presente, vamos falar sobre o Sunday. Finalmente, o Sunday foi revelado como personagem jogável, e olha a imagem dele agora. Ele está um pouco diferente do que estávamos acostumados a vê-lo quando ele era vilão de Penacone. Ele vai ser o primeiro personagem 5 estrelas da 2.7, ele será do caminho da harmonia e do elemento imaginário. Aparentemente, os homens de jogos de gacha são tudo imaginário, pelo visto. Eu sempre gostei do Sunday, mas eu nunca entendi o motivo das pessoas estarem tão ansiosas assim por ele. Mas vendo esse novo visual dele com essa roupa, quer saber? Talvez eu queira pegar uma cópia dele, pelo menos. Vamos ver como serão suas habilidades, vamos ver o que ele faz, mas por ora, o visual dele me ganhou um pouco. Uma coisa estranha do visual dele, porém, é que ele tem um retângulo vermelho aqui na roupa. A roupa dele tem um design todo angelical, azul, branco, dourado, mas de repente tem um retângulo vermelho bem estranho. Bem, vamos falar do textinho usado pra revelar ele. E assim, infelizmente, não temos mais Twitter no Brasil, né? Então eu não consegui achar uma versão oficial traduzida do texto, mas eu vou traduzir eu mesmo. Começando com o diálogo. Abre aspas. Legal, é meio ícaro, talvez. E a imagem dele passa um pouco dessa ideia de ícaro, de alguém voando pra alcançar algo inalcançável. Mas vamos continuar. O sonho da ordem se dissipou, mas ainda há aqueles que não desistiram de sua intenção original. O viajante cujas asas foram cortadas, para onde seus passos o levarão? Então, o texto de introdução dele é bem curtinho. Bem mais curto do que estamos acostumados. E assim, o texto menciona que alguns ainda não desistiram do sonho da ordem. Será que o texto está se referindo ao próprio Sunday? Será que o Sunday está nessa vibe ainda de ordem e tal? Ou será que ele se refere a outros que o Sunday vai ajudar a derrotar agora do nosso lado? Infelizmente, a gente não sabe e não vai saber por um bom tempo ainda. Eu sei que eu estou empolgado pela 2.7. Bem mais empolgado do que pela 2.6, que só vamos ter a rapa. E né? Só a rapa, né? Mas na 2.7, provavelmente teremos dois personagens. E amanhã será revelado mais um personagem da próxima versão de Honkai Star Rail. Quem será? Só saberemos amanhã. Então se inscreve no canal pra você não perder que amanhã de manhãzinha vai ter um vídeo falando sobre quem é a próxima personagem. E por enquanto, vamos comentar nesse vídeo aqui. O quão empolgado você está ou não está para o Sunday. Harmonia, imaginário, visual novo. E aí, você vai roletar por ele? Você vai esperar sair o personagem de amanhã pra decidir? Vai esperar sair mais informações sobre as habilidades deles? Ou quem sabe você está aguardando para um futuro bem distante? Me diz nos comentários, se inscreve no canal. E se você quiser ajudar o canal ainda mais, considere tornar-se membro, clicando em Seja Membro ou Aderir, aqui abaixo do título do vídeo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho